Salve, salve, galera do YouTube! Sejam bem-vindos a mais um vídeo deste canal. O vídeo de hoje é sobre o cartão OuroCAD Fácil. O cartão de crédito OuroCAD Fácil é uma opção para quem busca um cartão confiável e sem anuidade. Além de ser aceito em todo o mundo e fazer pagamentos para aproximação, o cartão também tem programa de benefícios para correntistas do Banco do Brasil. Este cartão, que é zero anuidade e para sempre, oferece diversos benefícios, tá gente? Que com certeza vai fazer diferença no seu dia a dia, tá bom? Com ele você pode ter descontos especiais e promoções do Banco do Brasil. Ele é aceito no mundo todo por se tratar de um cartão internacional e ainda conta com benefícios exclusivos da bandeira Visa. O cartão não exige uma pontuação mínima de score para aprovar o cliente e ainda para correntista o histórico de relacionamento também conta e pode facilitar a aprovação para scores mais baixos. E um detalhe importante é que não precisa ser correntista do Banco do Brasil para poder ter esse cartão, tá gente? O Banco do Brasil também não exige uma renda ou salário mínimo para solicitar o cartão OuroCAD Fácil. Continue assistindo esse vídeo e saiba como ter esse cartão, mas antes de continuar, aproveite esse momento para curtir e compartilhar esse vídeo com seus amigos e se ainda não é inscrito, por favor, se inscreva para ajudar a nossa comunidade a crescer e não deixe de ativar o sininho das notificações, pois assim você será avisado quando tiver um vídeo novo no canal. Então, gente, o cartão OuroCAD Fácil do Banco do Brasil é um dos cartões mais fáceis de ser aprovado do banco, tá gente? Ele é um cartão internacional, ou seja, elevado para compras nacionais e internacionais. Lembre-se de habilitar a função internacional no aplicativo antes de usar fora do país. O cartão é sem anuidade e sem gasto mínimo. Aproveite os benefícios do seu cartão com anuidade grátis para sempre. O cartão pode ter a sua cara, escolha sua foto preferida e deixe seu OuroCAD do seu jeito. Tem descontos e promoções do Banco do Brasil. Aproveite diversas ofertas e até vantagens em shows e outros eventos patrocinados pelo BB. Ele é aceito no mundo todo. Faça compras em qualquer lugar do mundo com o seu cartão internacional. Você também pode aproveitar o cartão virtual para comprar online com muito mais segurança. Tem pagamento por aproximação, tá gente? Mada agilidade nos seus pagamentos. Aproxime o seu cartão na maquininha ou use as principais carteiras digitais. É permitido ao titular incluir até 4 cartões adicionais, tá gente? Que serão do mesmo segmento do titular e todos os gastos serão somados na mesma fatura. Agora um fato interessante, gente, é que o layout do cartão foi revitalizado, tá bom? E o termo fácil foi retirado do plástico. Mas fique tranquilo, pois todos os benefícios do produto foram mantidos. Muito bom, né gente? Então, o OuroCAD fácil é o cartão de crédito perfeito para quem precisa de segurança e facilidade na hora de fazer suas compras no Brasil ou no exterior. E o melhor, sem pagar anuidade. Muito bom, né gente? Então, se você ficou interessado em ter o cartão OuroCAD fácil, é só você entrar no link que está na descrição do vídeo que você será direcionado direto para o site oficial do cartão. Lá você poderá tirar todas as suas dúvidas e em seguida baixar o aplicativo e pedir seu cartão tranquilamente, ok? Lembrando, gente, que não precisa ser cliente do Banco do Brasil para poder ter esse cartão, tá bom? Basta baixar o aplicativo e pedir o seu. A análise de crédito ocorre em até 5 dias úteis. E assim que é aprovado, você recebe o seu cartão na sua residência em até 10 dias úteis, beleza? Então, gente, era isso que eu queria mostrar para vocês. Agradeço por terem assistido esse vídeo até o final. Vê-se que, por gentileza, curtam, compartilhem com seus amigos e, se possível, se inscrevam no nosso canal, ok? Então, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.